Eu não preciso de você As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã e a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os bebos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã, minha macambira Quem é você pra derramar meu fusa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os membros do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os brevos do meu velho vassoural Música 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 Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de padrinho e surrumão Sou diete do nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu repente sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de lina Abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Sou um caboclo sonhador O meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de paliço e surrumão Sou quieto do nosso rei do cangaço Em meu regaço fulminado em pensamentos Em meu repente sedento eu quero chegar Deixe que eu cante cantigas de lina Abram alas para um novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixe meu verso passar na avenida Num forró fiado tão da bixiga de bom Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira, quer saudade, é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira, quer saudade, é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, sem teu carinho, na solidão Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Pode olhar pra mim e tentar me seduzir Eu nem tô aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come No decorrer dessa vida, mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Vem de amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho Não sou paquerador, eu quero É um amor pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Eu nem tô aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come no decorrer dessa vida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Queria amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem 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 Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Por que seu filho do dono Não ter medo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e fui amor Pode vir de mala e fui amor Que eu não vou dar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém de novo Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nem o domingo do peito Nem o domingo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Cê pode ficar que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar E o cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Cê pode ficar que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nem o domingo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a fé e onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nem o domingo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Cê pode ficar que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar E o cabra pode ser valente e chorar Temer mundo de dinheiro e chorar Se importa que nem sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Música 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 Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asa Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Música Coisa boa é namorar Música Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asa Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa segue seu compasso Se a veste não Inexoravelmente chega lá Se a veste não Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Oh Música Música Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio E como prêmio conquistou meu coração O que será O que será que fez você chegar assim Estou digo assim Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta sem ferrulha e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo E me ganhou Música Música Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será Que fez você chegar assim Tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta sem ferrulha e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo E me ganhou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti